Você já pensou em abrir uma porteira para chegar ao final de um bairro em Curitiba? Isso é isso que eu vou fazer agora para chegar ao extremo sul de Curitiba, no bairro do Caximba. O bairro Caximba recebe esse nome porque Caximba é uma palavra que vem do tupi-guarani e significa mato que gruda. E se você andar pelas matas aqui da região, você vai entender o porquê disso. Porque aqui está cheio daquele chamado pico-pico, aquele mato que gruda. A nossa viagem pela cidade de Curitiba termina aqui. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens.